Música Marie Camille, um tapete e infinitas possibilidades. Música Olá, no Mar Brasil de hoje, uma dica de como velejar o barco laser. Uma fera, Robert Scheidt, que veio ao Brasil acompanhar o campeonato dessa juventude que está ingressando na classe laser. O campeonato brasileiro aqui no Iate, muito bem organizado, como sempre, o Iate dando show de organização. Velejar aqui na Bahia é maravilhoso, um cenário espetacular, me traz muitas memórias do Rio 2016, da campanha. E eu acho que a classe está vivendo um bom momento. Tem muitos jovens aí, entre 14 e 18 anos, entrando na classe, velejando super bem, com um bom biotipo para a classe. Eu acho que se esses garotos seguirem em frente, se dedicarem, a gente pode ter futuros velejadores muito bons na classe. Robert, um pouquinho da clínica. Na largada, qual o segredo da largada? Eu acho que a largada já começa antes dela acontecer, né? Então é toda análise que você faz da raia, aquela velejadinha antes da largada, ver como é que está o vento, qual o melhor lado da raia, a correnteza, um fator importante. E depois, no momento da largada, assim, resumidamente, tem que ver onde está favorecendo. E depois tem aquela briga final, né? A decisão de onde você vai largar e aquela briguinha com os adversários para você conseguir criar um bom espaço e acelerar com máxima velocidade. Então o intuito é você largar com máxima velocidade e o mais próximo da linha, porém evitando largar escapado, né? Então esse é o grande desafio da largada. Mas talvez um outro objetivo importante é você largar conseguindo ir para o lado que você quer ir, né? Porque depois de uma largada ruim, você acaba não realizando aquilo que você quer, você faz o que sobra para você fazer. Uma dica para você dar no contravendo de laser. Bom, eu acho que a dica principal é que o laser é um barco que gosta de andar reto. Então, se tem uma coisa para falar para a garotada, eu acho que é tentar manter o barco reto. Aqueles que já tem mais força, mais peso e aguentam um barco, eles conseguem manter reto. Porém, aqueles jovens, é importante você tirar a potência da vela, né? Através da testa, do cunningham, da esteira. E depois, se mesmo assim não consegue aguentar o barco, começar a soltar a escota. Então, o trabalho da escota é importante para você conseguir manter o balanço do barco e não deixar ele ficar inclinando e voltando, né? Essa estabilidade do barco é que faz ele render mais. Venta em pouco. É venta em pouco, mas é muito você sentir a onda. Saber onde sentar no barco. A regulagem do burro é importantíssima. E depois, conseguir fazer a surfada, né? E no momento que você já está na onda, tentar se manter com alta velocidade, mantendo aquela onda. Taticamente, também é importante você estar livre dos outros barcos e poder aproveitar melhor o vento livre. Porque quando você está velejando muito próximo dos outros barcos, normalmente você está andando lento também. Mas é importante a pessoa fazer muitas horas de vento em pouco para ir pegando esse feeling. Robert, o que você achou de voltar a velejar aqui nas águas da Guanabara? Adoro matar a saudade. O laser está no meu coração. Adoro quando eu posso subir num laser. Eu ainda tenho alguns lasers. Então, quando eu posso, eu dou uma velejadinha. E se você gostou desse Mar Brasil, vai lá, curte, compartilha, se inscreve e toca o sininho. Até o próximo. Marie Camille. Um tapete e infinitas possibilidades.